Quando eu passei de meia hora, mas ela ganhou Veja como ela olha, se impressionou Se impressionou, se impressionou E gordinho, com o bicho que nós buscou Elas querem se envolver com os craque e mais nada Cai pra pista, traz XT e toca na mata A bravane é o que fala, a bravane é o que fala Cai pra pista, traz as bichas e tumultu a na quebrada A bravane é o que fala, a bravane é o que fala Cai pra pista, traz as bichas e tumultu a na quebrada E tumultu a na quebrada Vai, vai Menor das a bravaneu Menor das a bravaneu De navi incomoda Deutimista cruel Menor das a bravaneu Menor das a bravaneu De navi incomoda Deutimista cruel Deutimista cruel Quando eu passei de menor Ela ganhou Veja como ela olha Se impressionou Se impressionou Se impressionou Com o bicho que nós buscou Elas querem se envolver Com os craque e mais nada Cai pra pista, traz XT e toca na mata A bravaneu É o que fala, a bravaneu Que fala Cai pra pista, traz as bichas e tumultu a na quebrada A bravaneu A bravaneu É o que fala Cai pra pista, traz as bichas e tumultu a na quebrada E tumultu a na quebrada Vai, vai Menor das a bravaneu Menor das a bravaneu De navi incomoda Deutimista cruel Menor das a bravaneu Menor das a bravaneu De navi incomoda Deutimista cruel É o menor